e olá meu amigo tudo bem aqui o gesto das plantas tá hoje eu tô mais uma vez fazendo um vídeo né dessa linda planta maravilhosa essa aqui pessoal é o pano do tílis uma planta muito linda e eu fiz o vídeo da semente tá para você ontem tá aqui né o fruto dela tá aqui a semente madura e aqui gente tá aqui tá a nossa muda tá a linda e maravilhosa do pano do tílis ela tem um chá muito bonito a gente que quando ela cresce ela fica com as raízes pendentes aí ela cresce fica tipo a minha mão que eu tô vendo aqui ó do jeito que também a morte assim as raízes ela fica pendente as plantas ficam em cima das raízes ali e as raízes ela fica pendente ela sobe e fica coisa como se fossem os dedos sustentando a planta então aqui é a a a planta chamada de planta no tílis ok aí nós temos aqui a semente caso você tiver interesse é só você entrar em contato conosco nós enviaremos a semente pra você pra qualquer lugar do brasil nós temos quantidade de semente bacanas umas 500 sementes né que é o que nós temos aqui pra pra poder passar para o pessoal bom então aqui o pano do tílis é uma planta que ela gosta de sol também é uma planta de vaso uma planta muito linda que ela dá um espetáculo muito lindo no jardim gente fica maravilhoso é o seu jardim com o pano do tílis pendurado com essas lindas frutas segundo fruto aqui ó imagina você com pano do tílis ó ele pediu ele fica pendurado assim gente olha fica pendurado e a novidade né gente que cada semente dessa planta aqui cada semente dessa planta ela costuma dar de 3 a 4 sementes a de 3 a 4 muda por semente tá de 3 a 4 muda por semente até mais tá eu vou comprovar para você depois que eu vou para examinar eu vou mostrar para vocês para vocês tirar as vossas dúvidas tá ok então isso aqui é o pano do tílis ok então tá aí um forte abraço para você fica com deus e continua dando like para nós e se inscrevendo no nosso canal lembrando que agora nós estamos com o vídeo aí é o nome do canal é conheça xarocaba nascimento é um vídeo que a gente está fazendo para poder você conhecer a cidade cidade que eu vivo aqui que é a cidade xarocaba você que tá do outro lado do brasil que tá aqui no brasil no outro canto entra nesse canal você vai ver aí que você vai conhecer xarocaba uma cidade linda e maravilhosa se você quiser morar viver emprego é aqui xarocaba tá ok gente então tá aí um forte abraço para você ficar com deus e continua dando um like e se inscrevendo no nosso canal